Música Praticamente tudo pode ser enviado pelo correio ou por frete, mas isso certamente não é absoluto. Animais vivos, por exemplo, podem ser transportados, mas apenas com permissão legal e com a devida consideração ao animal, é claro. Mas, infelizmente, alguns contrabandistas quebram essas regras e quando o frete ilegal é descoberto, normalmente os animais são encontrados em condições sombrias. Na história que te contaremos hoje, um pacote para entrega expressa, encontrado em um depósito do Correio em Jalisco, no oeste do México, teria passado despercebido se não fosse pelo alerta de um cão farejador. O container de transporte de plástico azul chamou a atenção do cão farejador, que estava de plantão para procurar o contrabando. O cachorro, com seu olfato aguçado, detectou algo bizarro escondido dentro do container lacrado, endereçado a Querétaro, no centro-norte do México. Naquele momento, intrigados com a reação do cão, os funcionários da Polícia Federal do México decidiram abrir o container, para averiguar do que se tratava. E ainda bem que o fizeram, pois era de fato uma entrega especial. Lá dentro, eles encontraram um filhote de tigre de bengala. Essa espécie encontra-se em perigo de extinção, mas, felizmente, o tigrinho ainda estava vivo. Esta é uma espécie em extinção, devido à caça ilegal para a aquisição de sua pele, escreveu a Polícia Federal do México, em um post no Facebook. O filhote de tigre tinha sido sedado e empacotado no recipiente de plástico, forrado com jornais. O remetente havia perfurado minúsculos orifícios para a entrada de ar no container, para garantir que o animal pudesse respirar, ainda que mal. Sem comida ou água, o filhote de tigre estava desidratado no momento em que foi descoberto. Felizmente, fora a desidratação, o animal estava bem. Embora o pacote tivesse documentos legítimos, foi confiscado pela polícia que investiga o caso. Os usuários da rede social não pouparam elogios à Polícia Federal Mexicana e ao cão responsável pela descoberta. Excelente trabalho do cão e da polícia, muito bem, parabenizou um. Mas, como já era de se esperar, o caso gerou revolta em alguns internautas, que disseram coisas como, pobre animalzinho, espero que encontrem os traficantes e os levem para a cadeia e os tranquem num container de plástico. Infelizes! Por favor, levem esse tigrinho para um lugar digno. Claramente, o filhotinho parece muito aliviado por ter sido resgatado do container. Agora, ele será cuidado em um centro de gerenciamento de animais. As informações são de Associated Press, Inside Edition, via NTD. Imagens da Polícia Federal do México, edição NC. Gostou do conteúdo deste vídeo? Não esqueça de deixar o seu like. Isso é uma grande ajuda da sua parte e contribui com o nosso trabalho. Inscreva-se no canal para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Obrigada! Legenda por Sônia Ruberti